Olá! Sejam bem-vindas ao nosso canal Cabelos Curtinhos. Você vai conhecer hoje cortes curtos de cabelos para mulheres empoderadas. Ficando até o final deste vídeo, você vai ganhar um presentinho especial para mulheres que amam cabelos curtinhos. Vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal para ficar sempre atualizada das melhores tendências do momento. O canal Cabelos Curtinhos vai compartilhar todos os dias os melhores cortes de cabelo curto feminino, dicas de cabelo e tendências para mulheres modernas e sofisticadas. Assim como você, nós também somos apaixonadas por cabelos curtos femininos. Todos os vídeos são produzidos com muito carinho e dedicação para todas as mulheres que amam cabelos curtinhos. O canal Cabelos Curtinhos nasceu com a missão de levar para vocês as maiores e melhores tendências de cabelo curto feminino da atualidade, por isso, estamos nos tornando uma referência em cortes de cabelo curto aqui no YouTube. Qual corte de cabelo você mais gostou? Comenta aí embaixo e aproveita para dizer de qual país e cidade você nos assiste. Você pode entrar em contato com os cabeleireiros ou cabeleireiras através do Instagram fixado na descrição desse vídeo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti